E para a próxima Expo Inter, o governo estadual informou que quase 4 mil animais devem ir a julgamento. O número representa uma redução de 6,36%. A 42ª Expo Inter contará com 3.975 animais de argola, aqueles que irão a julgamento. A quantidade é 6,36% menor que na edição do ano passado. A redução foi causada pela queda de 76% nas inscrições de pássaros ornamentais. Em contrapartida, o setor de bovinos leiteiros teve um aumento superior aos 17%. O número de ovinos também cresceu, passando de 709 para 782. O setor de equinos registrou uma redução de 6,32%. Mesmo assim, os produtores estão otimistas e os participantes esperam fazer bons negócios durante a feira.